E o rei Dedé é enchidinho, não foi a porqueira? Enchei, pô, tava na outra. O pau aí tava sumido, não? Hã? Ah, vamos. Não tem mais. Arraso, arraso. Tá tudo sumido aí, mano. Hã? Tá vendo? Agora tá na coleção, né? Tá um cheio de molhete. Tá tudo assim, né? Pai, segura aqui. A água tá mais lá, me arassou no tosse. Poxinha da água. 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 Música É sensação, ó. Pergunta. Poxinha da água Poxinha da água. Poxinha da água. Olha, eu acho que a pessoa avançou, eu acho que ia tabelar agora, para que isso saia. Aí é ele. Aí o paulãozinho tinha para achar, e caçando macaxeira. Não acha nada, pô. Olha lá, é grande? Sim. Olha aqui, olha aí. Olha lá, olha lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 vai ficar aí, ó vai ficar aí 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 vai ficar aí